No último sábado, aconteceu aqui em Francisco Morato, a mais nova edição da Marcha para Jesus. O evento reuniu crianças, jovens e adultos num evento de muita devoção e fé. Foi maravilhoso. Foi lindo, nossa. É maravilhoso. E o Cidade Repórter foi acompanhar de perto como que foi esse evento aqui na cidade. A nossa matéria você acompanha em instantes. Cemitério Jardim Moratense. Sabemos que tranquilidade é fundamental em momentos difíceis. Aqui você encontra um amplo espaço, tudo com suporte necessário, cuidado e todo o carinho possível para aqueles que amamos. Venha conhecer nossos planos de jazigos com nossos profissionais. Boas lembranças merecem ser guardadas em lugares especiais. A Marcha para Jesus acontece todos os anos e reúne várias igrejas aqui da cidade. O evento começou no CSU e veio até o SIC aqui de Francisco Morato. A concentração começou no CSU de Francisco Morato por volta da uma da tarde. Membros de diversas igrejas evangélicas aguardavam ansiosos pelo começo do evento. Mas antes da marcha, uma pequena oração. Como sempre, todos aqui bem uniformizados para representar o evento. Deus está aqui. Esse foi o tema da oitava edição da Marcha para Jesus em Francisco Morato. Eu acho bastante interessante, principalmente a partir do tema desse ano, que é Deus está aqui. Eu penso que ele é muito providencial, porque é interessante que o povo de Deus saia da igreja e venha para a rua. Afinal de contas, Deus também está aqui. Então a gente precisa ver. Eu gosto, acho muito legal. E lá vão eles, seguindo um trio elétrico pelas ruas da cidade. Orando, cantando e até mesmo pulando. É uma sensação maravilhosa que não tem explicação nenhuma. É uma sensação que Deus ainda está no comando de tudo. Ainda que muitos acham que não. Mas ele está no comando. Teve cantores, guitarristas, baixistas e até bateristas em cima do trio elétrico. Em cada ponto da cidade, uma parada para uma breve oração. Marchar por algo que você ainda não viu, mas você sente que é a presença de Deus. Então você sabe que a única pessoa que tem o poder de mudar, de transformar é ele. Porque outrora ele fez isso com a minha vida. Ele está fazendo isso com outras vidas. Então marchar para ele é maravilhoso, é algo inexplicável. E quanto mais esses evangélicos andavam pela cidade, maior ficava a quantidade de pessoas. Gratitude Viagens, sua melhor escolha. Em frente à prefeitura de Francisco Morato, fiéis se ajoelharam em uma oração por uma cidade melhor. O evento reuniu pastores locais, autoridades como vereadores e a prefeita Renata Zene e contou com apresentações de várias bandas. As autoridades de Francisco Morato se ajoelharam diante da autoridade maior, que é o nosso Deus. Declarando que Francisco Morato é do Senhor Jesus e é uma terra abençoada. A gente é uma honra muito grande hoje como representantes do povo. Estamos marchando junto com o povo de Deus e declarando que Deus está aqui em Francisco Morato. O evento está unindo muitas igrejas, mais de 40 igrejas envolvidas nesse projeto. O Francisco Morato precisa dessa ação, é maravilhoso. Então é uma honra participar, é muito bom. Depois da marcha, teve muita dança, apresentações de cantores e muito mais. A gente fica feliz porque não existe preço, porque essa é a nossa maior alegria de ver todos proclamando o reino de Cristo Jesus. E grande mesmo foi a presença de diversos jovens nesse evento para Jesus. A gente luta pra isso, né? A gente gosta de ver os jovens empenhados nas coisas de Deus, porque a nossa cidade precisa de pessoas com atitudes. E nada melhor do que isso, né? Deus está aqui, Deus está nesse lugar. E nós jovens dessa cidade estamos aqui pra proclamar isso, que o Senhor é o Deus dessa cidade. E uma coisa por aqui é certa. Todos já estão ansiosos para a marcha de Jesus para o próximo ano. O próximo ano está aqui de novo. Sim, com certeza. E vamos estar com mais gente envolvida nisso. Não tem coisa melhor. Vem pra marcha! E é isso aí, pessoal. Cidade Repórter vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir na nossa página e de compartilhar esse vídeo. Tchau! Nas lojas Dom Paco e Francisco Morato, você encontra de tudo em moda, móveis, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo com condições especiais de pagamento. Venha conferir e aproveite! Foto Juarez. Venha conferir a nossa loja e conheça a nossa linha completa de instrumentos musicais. Aqui você encontra as melhores marcas e tudo em até 10 vezes no cartão. Tchau! 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 Tchau!